Mais uma edição do Cai na Roda. Hoje a nossa convidada é Tereza Campelo. Tereza Campelo é economista e doutora em saúde pública pela Fiocruz. Ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo de Dilma Rousseff e participou dos governos de Olívio Dutra e Tarso Genro na prefeitura de Porto Alegre. Quando em Brasília, além de coordenar o Programa Nacional do Biodiesel, participou da criação do Bolsa Família, que é um tema que nós queremos explorar muito hoje aqui. Tereza, obrigada por sua participação no Cai na Roda. Hoje você vai ser sabatinada pelas jornalistas Ana Gabriela de Sales, Tatiane Correia, Cíntia Alves, Patrícia Faerman e eu, Lourdes Nassique. Vamos começar nossa rodinha de perguntas? Bom, primeiro, obrigado a vocês todas. É uma alegria estar aqui no Cai na Roda. Eu sou, não só fã, como frequento bastante o GGN. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e estou à disposição. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vou começar eu com a pergunta e depois a gente vai passando para as meninas. Tereza, você foi uma das responsáveis pelo Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa que traz outros ministérios para dentro dele, porque no Bolsa Família não é só a economia que despende o dinheiro, é a saúde, a educação. Estão todos ali em coordenação para que aquela família tenha um suporte para poder dar o próximo passo. Eu gostaria que você falasse o que foi esta experiência de criar o Bolsa Família. O que que demandou de uma equipe criar o Bolsa Família? Que não foi um programa que saiu assim. Foi um programa extremamente esmiuçado, extremamente complexo. Você pode dar esse panorama para a gente? Com alegria, porque eu acho que essa experiência do Bolsa Família, o Bolsa Família completou 17 anos, Lourdes e colegas. E como um programa, ele veio se transformando muito. Se a gente olhar o Bolsa Família hoje, ele não é mais o Bolsa Família de 2003. Mas a essência dele, aquilo que ele tem de estrutural e fundamental, e que foi a base sobre a qual a gente organizou o programa, ele se mantém. Mostrando que o diagnóstico que a gente fez era um diagnóstico correto, que as avaliações e que a construção original, ela teve uma base sólida. Então, o que que eu acho que são os fundamentos que nos levou assim no processo de construção, a construção, só para vocês terem uma ideia, a gente já começou a discutir o Bolsa Família na transição, que eu era da equipe de transição, assim como as outras pessoas que participaram do programa, que acabou agregando servidores públicos no comecinho de 2003. Mas a gente já começou a discutir o Bolsa Família no final de 2002, quando o Lula ganhou as eleições. Então, novembro e dezembro de 2002. Depois, de janeiro a outubro, quando ele foi lançado, nós fizemos todo um processo de construção e pactuação. Que eu acho que é por isso que ele dá certo, porque ele foi construído e pactuado entre o conjunto dos atores. não é uma construção quanto vai custar, que é o que eles ficam discutindo hoje. Quanto vai custar o auxílio emergencial? Quanto custa? Esse é o debate quando, na verdade, você tem que discutir. É importante? É estratégico? É estratégico para quê? E, na verdade, ele é o primeiro grande embrião de integração de políticas públicas, porque a avaliação é que a gente precisava de um programa que, no mínimo, atingisse três grandes objetivos. Que era aliviar a pobreza. A gente tinha um diagnóstico de que tinha uma evasão escolar e um abandono escolar muito alto para as crianças pobres. Então, em cima desse diagnóstico, é que a gente construiu a ideia de que o Bolsa Família tinha que ser integrado com a educação e fortalecer aqueles programas que já tinham começado pensando sobre isso e que a gente precisava garantir acompanhamento e saúde, não só para as crianças, como para as gestantes e para as jovens mães. Então, em cima de um diagnóstico que a gente monta o programa. Esse programa, além das bases que organizaram, às vezes eu brinco e falo assim, o Bolsa Família, o primeiro modelo do Bolsa Família era um piloto, como todo programa. O piloto tinha quatro milhões de famílias lourdes. Entendeu? Então, esse negócio das pessoas fazerem um piloto e ficar anos estudando para fazer avaliação do que vai acontecer, não serve para o Brasil, não serve para a África, não serve para a América Latina. Nós temos milhões de pobres. Você tem que fazer, mas fazer com segurança, fazer com o caminho que é construído. Então, nós passamos nesses oito meses, além de chamando todos os ministérios envolvidos, que era Ministério de Minas e Energia por causa do Vale Gás, que era a própria Caixa, que era Saúde, que era Educação, que era Fazenda, Planejamento, IPEA. Então, era um grupo grande envolvendo 18 órgãos. A gente sentou e pactuou com as prefeituras passo a passo. E a cada alteração e cada melhoria e cada mudança no Cadastro Único era tudo pactuado com os municípios também. Então, essa experiência, o êxito dela tem muito a ver com isso e tem muito a ver com a gente ter construído uma rede de políticas públicas, que é a rede de assistência social, casada com o Bolsa Família. Então, não é um cartão bancário e passa um dinheiro para as pessoas. Essa ideia é uma ideia rudimentar. E é por isso que o Bolsa Família é tão diferente dos outros programas. Os Estados Unidos têm programas de transferência de renda. Por que é um programa mal-sucedido? Exatamente porque ele é só uma transferência de um cheque. Isso não é o Bolsa Família. O cheque é um pedaço dele. Então, por que outros programas no mundo todo têm programas de transferência de renda? Por que o Bolsa Família acha que é o máximo? Exatamente porque ele não é um programa de transferência de renda. Ele é um programa de inclusão das famílias, que olha esses vários lados. A agenda de proteção social com assistência, a agenda de educação e a agenda de saúde. Ministra, antes de tudo, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com você aqui. Eu quero muito que a gente chegue a falar sobre essa ameaça real de implosão do Bolsa Família. Mas antes, eu queria que a gente tivesse um exercício aqui. Você comentou sobre como foi montado o programa. Eu queria entender o que aconteceu com o programa depois que tiraram a presidente Dilma do poder. E o que poderia ter sido? Qual era o plano do governo petista da época de ter feito para dar seguimento ao Bolsa Família? Qual teria sido o futuro do Bolsa Família se a gente não tivesse sofrido aquela interrupção ali no governo? Então, o Bolsa, como eu disse, ele vinha dando saltos, né? Tanto de qualificação, né? O próprio Cadastro Único passou por várias versões, né? Quando eu saí do Ministério, a gente já estava na versão 7, né? Com aperfeiçoamentos e com o nível de detalhamento o Cadastro Único é uma ferramenta maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, o Cadastro Único a gente tenta, não só tem mais de 200 informações como é a casa, se tem energia ou não, se tem água ou não, quantas pessoas tem na casa, o nível de alfabetização de cada membro, o que que fazem, mas também tem informações para nos ajudar a entender e acolher essa família, por exemplo. Se a família é indígena, que língua que, né? Porque não adianta só saber que é índio, né? Não, é caigangue. Então, dependendo de que você tiver, você tem um nível de tratamento, é cigano, né? Então, você pega toda essa riqueza e diversidade do Brasil, porque o processo de inclusão, ele é um processo que exige conhecimento. Então, este processo vinha se aperfeiçoando muito, a gente vinha, já estava no Brasil Sem Miséria, com um processo muito alterado, que eu estava dizendo, o próprio Bolsa Família tinha sofrido algumas alterações, mas o Bolsa Família, ele acabou se tornando uma âncora de um conjunto de ações. Então, quando a presidenta Dilma sumiu em 2011, a gente criou o Brasil Sem Miséria. O que que era o Brasil Sem Miséria? É como se a gente tivesse dado um salto nessa agenda de integração que eu tinha comentado. Exatamente porque você tem o cadastro único, porque você tem um conjunto de informações, a gente passou a agir de forma orgânica, articulada. Então, a gente criou mesas para enfrentar cada um dos grandes problemas, mesa que discutia a questão da inclusão produtiva urbana, inclusão produtiva rural. E aí, um conjunto de programas se somaram ao Bolsa Família, como se fossem faces dessas desproteções. E aí, então, o Bolsa Família, ele acabou ganhando toda essa musculatura. Para ter uma ideia, por exemplo, tem muita gente que fala do Pronatec. O Pronatec foi um programa excepcional, maravilhoso, mas do jeito que ele foi montado, ele não dava contra a pobreza. Aliás, a qualificação profissional no Brasil, o Estado brasileiro, melhor dizendo, não é preparado para atender a população pobre. Aliás, em geral, o Estado no mundo todo. Ele não está organizado para atender o pobre. Então, quando você pegava os cursos de qualificação profissional e olhava os cursos, exigia ensino médio. A maior parte dos adultos não tinham ensino médio. Então, para ser jardineiro, tinha que ter ensino médio. Aí, a gente começou a remontar esses programas. Por quê? Não precisava ter ensino médio. Na verdade, aquilo era uma forma de excluir essa população de acesso à qualificação profissional. Os cursos eram de dia, os cursos eram no centro da cidade. Então, a gente começou a reestruturar esses cursos de qualificação profissional. Isso para dar um exemplo. Então, o Bolsa Família, junto com o Pronatec, levou qualificação profissional para 1 milhão e 800 mil famílias. Tudo no Bolsa Família é gigante. 1 milhão e 800 mil adultos tiveram acesso à qualificação profissional. 1 milhão e 200 mil famílias rurais passaram a ter água de cisternas. Então, nós tivemos quase 400 mil trabalhadores, famílias de trabalhadores rurais com assistência técnica. São os pobres, os miseráveis, tendo acesso ao Estado. Então, de certa forma, o Bolsa Família, junto com a rede de assistência social, se tornaram a porta de entrada do Estado. Então, os saltos que a gente passou a dar tinham a ver com esta desconstrução desse Estado excludente e organizar o Estado para chegar na população pobre. Agora, esse mesmo instrumento... Aliás, isso é uma discussão de políticas públicas, quase filosófica, que eu acho que é muito interessante a gente fazer. O mesmo instrumento serve para incluir e serve para excluir. Então, o Cadastro Único, por exemplo, se eu pegar o Cadastro Único, eu tenho 200 informações. Eu tenho um conjunto de dados. Se eu quero... Olha, essa família não tem luz. Vamos botar luz para ela? Essa família não tem água. Vamos levar água? Olha, essa mãe... Então, você começa a olhar... Esse território aqui tem uma quantidade enorme. Vamos botar creche. Vamos botar creche. Então, você usa uma ferramenta para fazer planejamento público e incluir. Você pode pegar essa mesma ferramenta e dizer, ó, essa família tem água. Essa família tem isso. Tem aquele... Ah, não acho que ela é pobre. Vamos tirar ela do Bolsa Família? Entendeu? É isso que eles começaram a fazer. Então, a mesma ferramenta que, para a gente, era uma ferramenta de inclusão, para eles é uma ferramenta de exclusão. Olha, essa família tem televisão. Tem isso. Então, não é pobre. Como se... A família, às vezes, ganhou a geladeira da patroa, tem televisão porque estava melhor de vida, não sei o quê, e hoje não tem renda. Então, tirar essa renda dessa família porque ela tem televisão é um pouco também aquele preconceito, né? Se é pobre, não tem que ter nada. Tem que comer arroz, feijão e ajoelhar no milho, entendeu? Porque é incompetente, porque é preguiçoso, parará. Então, dá a ideia de que é conforto, né? De que as outras... Toma até banho quente, gente. O que é isso? Então, não é pobre, né? Então, o preconceito é uma coisa... Ministra, sobre isso ainda, você falou bastante da importância no começo desse pacto com as prefeituras e os municípios. Tem uma reportagem agora recente do final de janeiro, do UOL, que mostrou que o governo queria acabar com esse papel dos municípios no cadastramento e também casa um pouco com essa importância que você falou do cadastro único. A solução dada pelo Ministério da Cidadania era a criação de um aplicativo de celular, né? Para as pessoas fazerem o seu autocadastro na Bolsa Família. A minha pergunta é, o governo, ele conhece os beneficiários do Bolsa Família? Ele sabe o que é o estado de vulnerabilidade social do Brasil? Olha, essa... O pior é que eu acho que não é desconhecimento, sabia? Eu não... Faz tempo que eu acho que esse povo é ruim mesmo, certo? É um jeito de excluir. É um jeito de excluir, eles não estão preocupados. Porque se estivesse preocupado, eles primeiro tinham tentado conversar com quem entende da pobreza, que é a rede de assistência social, né? E a pobreza, ela não é igual, né? Eu posso conhecer pobre aqui da periferia de São Paulo, eu vou lá em Heliópolis, parará. Eu não conheço o povo da Ilha do Marajó, eu não conheço a população pobre quilombola no Maranhão, eu não conheço o agricultor familiar no Nordeste, quer dizer, você está trabalhando com realidades completamente diferentes, desproteções e vulnerabilidades completamente diferenciadas, né? Mesmo no mesmo território, você tem situações diferentes. Então, quem pode dar conta de acolher essas famílias, olhar para essas desproteções? Quem está próximo? Então, o grande desafio que eu acho que o Bolsa conseguiu cumprir, e a rede de assistência social no Brasil também conseguiu cumprir, e esse eu acho que é o grande diferencial nosso do resto do mundo, é que a gente conseguiu ter um programa nacional que funciona em São Paulo e no Amazonas, que é o Bolsa Família. Então, o mesmo programa funciona e funciona bem em 5.570 municípios, mas ele é articulado olhando essas diferenças, respeitando essas diferenças. Como você consegue fazer isso? Exatamente porque você tem o programa estruturado no Pacto Federativo. Eles, na verdade, eles já estão implementando esse desmonte. Ao transformar, ao construir o auxílio emergencial, ignorando o Pacto Federativo, foi de uma estupidez, se eles estivessem preocupados mesmo em garantir que funcionasse, teria sido de uma estupidez. Não é, que na verdade, quanto menos gente entrasse no começo, melhor era para eles, porque aí é menos gente, gasta menos. Entendeu? O nível de raciocínio... Eu estava conversando com o pessoal agora, o auxílio emergencial foi interrompido. Talvez eles voltem. Só que se eles só voltarem em março, eles já ganharam dois meses. Ganharam? Como ganharam dois meses? O povo perdeu dois meses, né? Tem gente que vai morrer nesses dois meses. Então, eles estão trabalhando com outra lógica. Então, a gente não pode medi-los com a nossa lógica. Eles já estão operando o desmonte da assistência social. Eles cortaram já 67% do cofinanciamento da rede de assistência social. O ano passado, 2020, que inviabiliza o funcionamento dos centros de referência e assistência social. Era que era onde as famílias iam fazer o cadastro, atualizar o cadastro. Quando essa família chega, né? Em geral, uma mulher, uma mãe, quando ela chega ali para conversar com a assistência social, e não com o aplicativo, ela não só vai responder quanto que é a renda dela. Às vezes ela não sabe nem fazer essa conta, sabia? Eu já vi muito isso, participando e vendo como que é um processo de cadastramento. Quanto você ganha? Às vezes, até para nós que temos um salário fixo, você não sabe a conta. Mais ou menos, né? 7 mil, 6 mil, 6 mil, 373,50. Você não... Imagina essa mãe que tem meio dia, semana que faz faxina, tem semana que não, vende coxinha no pão de ônibus. Quanto que ela ganha mesmo? Ela sabe quanto que ela faturou, ela não sabe quanto que ela gastou. Então, até ajudar a fazer essa conta, a rede de assistência social ajuda. Só que quando ela senta na frente da assistente, não na frente de um aplicativo, essa, que às vezes não é só assistente, porque tem psicólogo, porque tem advogado, olhando esse conjunto de desproteções, ele identifica vulnerabilidades outras, violência doméstica, violência no território, às vezes isolamento. tem gente que não, né? Quem é de classe média, tá sofrendo de isolamento, vai no psicólogo, se trata. Pessoa pobre não tem essa, né? Esse apoio. Então, ao ir no centro, às vezes fazer o Bolsa Família, a rede de assistentes identifica isso, um idoso, isolado. Olha, eu saio pra trabalhar, deixa os meninos na creche, não sei o quê. Minha avó fica em casa sozinha o dia todo. Então, você identifica desproteções, vulnerabilidades, né? Trabalho infantil, tantos outros problemas. Então, a perda do ponto de vista de conhecer essa família e atuar pra superar essas dificuldades, portanto protegê-la, é gigantesca. E é impossível fazer isso por um aplicativo, não preciso nem falar muito, né? Não é só porque a pessoa não tem internet, não tem telefone inteligente, não tem, não sabe, não tem conhecimento, não tem... Por tudo isso e mais. Porque mesmo que ela tivesse acesso a tudo isso, nunca ia substituir isso que eu tô falando a relação com um profissional da área de assistência social, né? É partir do princípio que é pobre e se trata de qualquer jeito, entendeu? É pobre, então se trata de qualquer jeito. Qualquer coisa que você estiver dando já é uma ajuda, né? É o oposto do conceito que nós trabalhamos, né? Nós estamos trabalhando com ajuda. Esse é um conceito antigo da filantropia do assistencialismo. Ah, eu vou ajudar a pessoa. Nós estamos trabalhando com direito. Esse cidadão é um cidadão de direito, mesmo que ele não saiba que tem esse direito. É obrigação do Estado dar acesso a essa informação. Você tem direito de ser acolhido, você tem direito de ser protegido, você tem direito de ter acesso ao advogado, você tem direito de ter acesso ao advogado. Então, você trabalhar como cidadão de... Como o Estado, né? Garantindo uma oferta e tratando o cidadão, a cidadã, como cidadão de direito. A maioria mulheres, tá? Já que nós estamos aqui no Cai na Roda, né? Tratando de mulheres. A maioria das equipes são compostas de mulheres, né? Muitas delas que têm um histórico de pobreza na família, né? Cuidando de mulheres pobres, né? Então, 80% dos usuários são mulheres e a grande maioria dos profissionais são mulheres. A maioria também negros. Então, aproveita... A gente tá falando, então, desse aspecto. São duas coisas. O governo disse que quer transformar o Cadastro Único no aplicativo, o beneficiário perde e as profissionais, as mulheres que estão na assistência social, também estão com o emprego na reta. Praticamente é isso. Já estão sendo demitidas, tá, gente? Isso aí a gente não consegue apurar, porque o sistema é descentralizado. Mas, assim... Esse recurso, que era um corte de 67%, né? Do financiamento estratégico, que inclusive pagava pessoal, eles ou estão fechando os CRAS, ou o CRAS tá funcionando só meio período, ou seja, com metade das equipes. Isso já tá acontecendo hoje, né? Já está acontecendo. É gravíssimo, é gravíssimo. E é um desperdício, porque a rede existe, foi montada, foi treinada, foi qualificada, né? Nós organizamos protocolos. O Sistema Único da Assistência Social é uma política muito nova. Apesar da assistência social ser uma política muito antiga, né? A gente tem os asilos, né? Asilos de idosos, asilos de criança, né? O que a gente chamava de orfanato antes. A maior parte das crianças nem são órfãs. A gente continua chamando de orfanato, mas as crianças não são órfãs, né? Os pais não morreram nesse sentido. E antes, o que que você tinha? Você não tinha antes do Sistema Único de Assistência. Tinha essa diferença que eu falei? Ajuda versus o direito. Então, antes era ajuda, eu vou fazer um favor, né? Então, a boa alma, né? Muitas vezes até pra desencargo de consciência, né? Eu tenho um monte de dinheiro, eu sou as primeiras damas, né? Ou as mulheres ricas, tarará. Aí eu vou fazer aquele favor pra cuidar dos pobres, dar o sopão pra... Que eu não tô... É... Eu até acho que a gente precisa de toda a rede filantrópica e muito mais, certo? Agora, a ideia não é de ajuda, é de favor, né? Ou desencargo de consciência, né? Quero ir pro céu, aí eu fico fazendo um favorzinho, né? Mas o SUAS, ele organizou uma rede de profissionais. A rede de assistência social é uma rede de profissionais. O pobre não precisa de ajuda de um não profissional bondoso, certo? O pobre, como alguém de classe média, tem direito a um atendimento profissional. Essa rede de proteção tem que ser profissionalizada. Tem que ter protocolo, né? Se não é assim, uma pessoa em situação de drogadição. Eu mando rezar, tem um que manda rezar, tem outro que manda ajoelhar no milho, tem outro que tranca. Então, qual que é o protocolo? Qual que é a forma de atendimento? Você tem que ter um conjunto de... As pessoas estudam pra isso, né? Então, você trata como profissional, você trata como política pública, você trata como direito, né? E não como, como eu disse, ajuda e aí é voluntário, né? Eu tô fazendo um serviço involuntário, eu vou quando eu quero, quando eu não quero eu não vou, quando sobra tempo, dou uma roupinha velha, né? Então, é com isso que a gente é possível. E é isso que tá voltando, tá, gente? É só ver a primeira dama do Temer, a primeira dama agora, a volta do voluntariado. É um negócio, é um retrocesso, é um nível de retrocesso. Nós estamos, no caso da assistência social, do conceito, desculpa, gente, mas nós estamos voltando pra década de 40, década de 50. É um atraso, é um negócio, assim, vergonhoso. Tereza, boa tarde. Acho que uma das marcas do governo Lula foi a retirada do Brasil do Mapa da Fome. E aí, ano passado, né, ele voltou, o Brasil voltou a fazer parte desse cenário lamentável. E, coincidentemente, ano passado também acho que foi o ano que mais famílias foram cortadas do Bolsa Família. Em março, 158 mil foram cortadas. Antes disso, o governo emancipou 330 mil, porque falou que tinha apresentado melhora na renda. Então, esse corte, o corte das famílias do Bolsa Família impactou pra que o Brasil voltasse, pra que a fome voltasse a perpetuar aqui no país? Ótima pergunta. Ana Gabriela, olha só. Os dados que a gente tem de que o Brasil voltou ao Mapa da Fome são de 2018. Então, em 2018, o Brasil já tinha voltado pro Mapa da Fome. Imagina onde nós estamos agora, né? Então, o que que aconteceu? Primeiro, eu acho que o principal elemento tem isso que vocês falaram, né? De sair gente, começou a sair gente do Bolsa Família. Coisa que sempre aconteceu, porque esse fluxo entre sai do Bolsa Família é um fluxo gigantesco. Então, só pra ter uma ideia, a gente tem mudanças de, não só entra e sai, né? Mas mudança. Nasce uma criança, né? Ou um jovem em casa e sai da família. Nós temos 175 mil mudanças no Cadastro Único por dia, certo? Então, assim, é um fluxo, mas assim, a cada saída de pessoas entravam outras. O que que eles começaram a fazer? Eles começaram a represar. Então, só saía gente e ninguém mais entrava. Isso foi um jeito de ir esvaziando o Bolsa Família. Isso começou lá no governo Temer, né? Agora, ao mesmo tempo que isso acontecia, a pobreza começou a aumentar. Então, quando a gente olha a partir de 2015, no Brasil, o aumento da pobreza, ele acontece em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, e só não vai acontecer num período em 2020 por conta do auxílio emergencial, certo? Mas as pessoas vão sair. Eu acho tão engraçado os economistas, assim, de algumas instituições falam a pobreza no Brasil foi reduzida ao menor número. Gente, quando não é uma política, entendeu? Você pegar um monte de dinheiro e der naquele mês, a pobreza acabou naquele mês? Não é assim, né? Se eu pegar um monte de comida e der para as pessoas naquele mês, acabou a pobreza e a fome e a desnutrição? Não! Você tá falando de fenômenos que são fenômenos estruturais, né? Então, você tem que olhar a tendência. A tendência no Brasil era o aumento da pobreza a partir de 2015, ao mesmo tempo em que aumentava o número de pessoas que vinha caindo a renda. Porque tem aqueles que caíram na pobreza e na extrema pobreza, mas tem aqueles que foram se tornando vulneráveis, né? Porque a pessoa perde o emprego formal, aí começa a fazer bico, fica com a metade da renda, ainda não caiu na pobreza, mas teve uma redução de renda muito grande e, portanto, também uma redução de consumo, né? E esses cortes, eles são cortes que impactam muito a alimentação, né? Então, você deixa de comer carne uma vez por semana, você passa a comer um ovo, você deixa de comer um produto de melhor qualidade, aí você corta a fruta, aí você vai mantendo aquele básico. Quando você vê, você tá no arroz, no feijão e se bobear, você passa pro miojo com uma salsicha de vez em quando, né? Ou seja, a pior alimentação que a pessoa pode ter, né? Que é uma alimentação de ultraprocessados, só com porcaria, sem nutriente nenhum. Então, teve um aumento e a gente não sabe ainda os valores de 2019 e os valores de 2020, né? Mas provavelmente o cenário piorou muito. E agora nós temos um aumento no preço dos alimentos. Então, a tendência das famílias é também optar por alimentos mais baratos, né? Por necessidade. Então, é um impacto muito alto. E agora na pandemia também o impacto de acesso, né? Diminuíram as feiras livres, né? Diminuiu a merenda escolar que era um programa super importante, né? Com qualificação muito grande. O que aconteceu na merenda escolar no Brasil também é um outro exemplo, né? Mundial, né? Super impactante. Eu não queria tomar todo o tempo aqui. Complementando essa questão, eu também gostaria que a ministra comentasse, fala-se dessa veiculação que o governo atual quer fazer de pagar três parcelas de 200 reais, como se 200 reais desse pra fazer muita coisa pra uma família mais humilde. A exigência de um curso no tal do BIP, Bônus de Inclusão Produtiva, como se o pobre, o pobre pra receber uma ajuda do governo federal, ele vai ter que estudar, sendo que muitas vezes o pobre não tem nem o ensino fundamental finalizado pra poder ou sabe ler direito pra receber esse dinheiro. Eu acho, particularmente, eu considero isso um dos exemplos grandes de retrocesso e eu gostaria que a ministra falasse um pouco mais a respeito. Se for isso mesmo, é um baita retrocesso, é um baita retrocesso. Agora, o triste, né, Tatiane, é que assim, esse... Você não tem um papel, você não tem uma informação, né? Eu, pra falar a verdade, tô me irritando bastante de ficar comentando as coisas e depois não acontece nada, né? Mas assim, lembrando que eu acho que a primeira coisa interessante de lembrar é o seguinte, esse já era o projeto Guedes lá de trás, né? Porque lá em fevereiro do ano passado, em março do ano passado... Fevereiro não, porque em fevereiro eles eram contra qualquer coisa. Disseram que não iam dar nada, que não iam, não iam, não iam. Aí a fervura começou a subir, né? E o Congresso começou a dizer que ia implementar, então, um programa de transferência, a revelia do governo. Aí o governo disse que ia dar 200. Então, o projeto do Guedes é esse desde sempre, né? Quando ele disse que ia ampliar o Bolsa Família, ele ia ampliar pra 200. O Bolsa Família, em média, é 190. Então, e ele tá em 190 desde 2015, gente. Então, assim, nós estamos com o programa congelado nesse patamar desde 2015, certo? Ele tá dizendo o quê? Que eu vou dar 200 pra quem não recebe o Bolsa Família. Parece que é isso. Então, quem recebe o Bolsa Família vai continuar recebendo o Bolsa Família. E uma parcela, que a gente não sabe de quantos... Isso. Que é justamente uma proposta que libera três parcelas de 200 reais para atender as trabalhadoras informais que não estão no Bolsa Família. Que não estão no Bolsa Família. Então, assim, primeiro, o Bolsa Família, ele já estava defasado. Ele era um programa muito maior do que só passar esse dinheiro. As outras coisas foram cortadas, como a gente já disse. E ele era um complemento de renda. Essa é uma questão que eu acho fundamental. O Bolsa Família, ele complementava a renda. Por quê? Porque ao contrário do que, em geral, as pessoas que são, em especial, quem é contra, o torce o nariz com a pobreza, acham que o pobre não trabalha. Que não é verdade. Pode até ser que, sei lá, na Finlândia o pobre não trabalha. No Brasil, o pobre trabalha. A pessoa trabalha, trabalha muito. Às vezes trabalha 10 horas e não consegue receber o suficiente para dar conta de viver com dignidade. Então, a gente, por exemplo, em 2014. Em 2014, a gente chegou a ter uma taxa, Tatiane, de menos de 5% de desemprego no Brasil. Certo? Então, nós estamos com 14%. A gente chegou a menor taxa. Então, em 2014, o valor do Bolsa Família já era esse. E você não tinha, você tinha já praticamente o Brasil em pleno emprego. Então, o que era o Bolsa Família? O Bolsa Família complementava a renda de famílias vulneráveis. Então, a família trabalhava, recebia o valor, a renda do trabalho e recebia o Bolsa Família para complementar esse valor. Hoje, esse valor desapareceu. As famílias não têm trabalho. O nível de desemprego é altíssimo. E é maior do que esses 14 milhões. O que o governo nunca diz e faz questão de esconder é que tem 14 milhões de desempregados, que são essas pessoas que estão procurando emprego. Mas tem outros 24 milhões de pessoas que estão desempregadas, mas não estão procurando emprego. Por quê? Porque tem o idoso em casa, ou porque tem comorbidade, está com medo de ficar doente, ou porque não tem emprego. Tem cidade no Brasil que não adianta a pessoa ir para a rua procurar emprego. Não tem emprego. Então, se ela for para a rua procurar emprego, ela tem um gasto de ônibus, de transporte, parará, e tem um risco de vida. Então, ela acaba ficando em casa e ela, com aquele auxílio emergencial, ela ficava em casa. Então, o nível de desemprego no Brasil é muito maior do que está se dizendo. Certo? A gente estima que está entre 20% e 30%. Se não sair o auxílio emergencial, ele vai bater aí em 24%, 25%. Taxa de desemprego no Brasil. Nunca aconteceu isso. Então, quando a gente fala dos 200 reais, ele não é um valor complementar. Mesmo o valor do Bolsa Família. Essa família está recebendo o Bolsa Família, mas a pessoa não trabalha. Então, o Bolsa Família não dá conta de sustentar uma família. Os 190 reais, em média, ou os 200, ele não sustenta uma família. Nem uma família média, que aí é entre 3 e 4 pessoas. Imagina, 50 reais por mês. Então, não compra o arroz e feijão. E aí, a pessoa não vive só de arroz e feijão, tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que pagar aluguel. Então, isso tudo está sendo atrasado. Então, vai chegar um ponto que vai explodir. Então, e aí, respondendo a sua pergunta, que eu acabei me alongando na questão do valor, que é uma aberração. Isso para dizer, o Bolsa Família, hoje, também não é adequado. O Bolsa Família tinha que ser ampliado o valor, muito, e tinha que ser expandido para chegar nesse público muito maior, que recebia um auxílio emergenciário em torno de 30 milhões de domicílios. São 30 milhões de lares que recebiam o auxílio emergencial. O Bolsa Família tinha que dar conta deste universo. Ou o Bolsa Família com o auxílio emergencial, ou o Bolsa Família mais um complemento emergencial. Agora, o ideal seria ter o auxílio emergencial e discutir uma transição que não pode ser voltar para o Bolsa Família, porque a pandemia ela vai demorar a passar. O Brasil não vai, em três, quatro meses, mesmo vacinando todo mundo, que não vai acontecer, voltar ao normal. Não vai voltar. Então, nós temos que estar preparados para dar sustentação para essa transição, que é uma transição longa. e esperamos que seja uma transição para um país melhor. Tudo indica que não. E aí, você dizer essa pessoa tem que fazer um curso técnico, na minha avaliação, por que eles estão dizendo isso? Por dois motivos. Um, porque pega naquele valor mais preconceituoso de quem acha que o pobre não trabalha. Tem gente que está trabalhando. Então, não trabalha. Então, para receber alguma coisa vai ter que carregar pedra, vai ter que fazer um curso, como se a pessoa não quisesse fazer um curso. Quando a gente abriu o Pronatec, teve 1 milhão e 800 mil que fizeram o curso. E a gente não precisava obrigar ninguém a fazer o curso. Nós demos um curso de qualidade e as pessoas se inscreveram. Então, quer dizer, não é verdade que a pessoa fica parecendo que a pessoa não quer fazer um curso. Segundo, que curso, gente? Eles acabaram com o Pronatec. Não tem curso no sistema S adequado para uma população pobre. Vai me desculpar muito, mas não tem. Hoje? Não tem. Para montar, vai demorar. Então, o que eu acho? Eu falei que eram duas coisas. Uma, valorizar esse viés preconceituoso, porque setores da classe média vão dizer é isso mesmo, tem que obrigar a estudar, bando de vagabundo, parará, parará. Então, pega esse público reacionário e fica fazendo essa prelação com os reacionários. E, por outro lado, adia tudo. Tatiana, isso para mim é tática para adiar. Burocratiza, 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 diz que tem que fazer curso, que tem que se inscrever não sei aonde, aí a pessoa tenta, não consegue, parará. O que acontece? Não paga. Gente, ninguém conseguiu fazer o curso. São um bando de preguiçoso. É uma baita estratégia para quem quer excluir e não incluir. Beleza. Eu queria falar ainda do Bolsa Família. É um assunto que eu acho que não tem fim. A gente precisa explorar cada vez mais. Tem aquela pesquisadora, a Valquíria Rego Leão, que fez um livro sobre as mulheres do Bolsa Família que recuperaram a autoestima e a capacidade de... E o Bolsa Família deu capacidade para essas mulheres para voltarem ao mercado de trabalho. Ou seja, elas estavam alimentadas ou tinham aquele dinheiro que pudesse servir para a condução ou, através dos suas, elas tinham contato com o emprego. Então, falar desse universo das pessoas que tiveram o Bolsa Família como o empurrãozinho necessário para voltar a ter uma vida cidadã. Essas coisas eles não dizem. E acaba ficando como se fosse quem entra no Bolsa Família não sai nunca mais. Sendo que o Bolsa Família é um trampolim para uma vida digna de novo. Uma vida que possa ser abraçada de novo. Lourdes, olha só. Algumas histórias são geniais. Tem uma história da Valquíria que eu particularmente... É muito difícil a gente se colocar no lugar da exclusão. Nesse lugar da exclusão. Porque é uma coisa que... E eu lembro de uma das histórias que me tocou tanto, que é o depoimento de uma dessas mulheres, que ela fala assim, que ela trabalhava e ela ganhava um, dois reais. Aí ela ia na venda, aí eu chegava na venda, aí eu olhei porque com aquele dinheirinho ela ia comprar uma banana, entendeu? Ela ficava olhando para ver o que ia comprar. Aí o dono da venda nem levantava a cabeça. Primeiro. Nem levantava a cabeça. Ela dá esse depoimento que ela falou assim... A pessoa não me... Tipo... Tá querendo o quê? Tá aí para roubar? Entendeu? Então não consegue entender que aquela pessoa tá ali tentando escolher, fazer uma escolha dramática, que é compra uma banana ou compra um ovo ou com aquele dinheirinho. E quando ela passou a ter o cartão, aquilo, o dono da venda começou a olhar ela como se ela tivesse um cartão de crédito. Porque ele sabia que ela ia receber aquele dinheiro no dia tal, no dia 20 ela ia ter um dinheirinho. Então mesmo que ela comprasse fiado, mesmo que ela... Então ela começou a ser olhada como cidadã. Eu fiquei tão chocada com isso, fiquei arrepiada até hoje. Porque assim, esse lugar de que ela entrava com medo de ser agredida pelo dono da venda. ela ia comprar, ela tinha dois reais, mas aquilo para ele era tipo assim, chega essa pobre com chinelo havaiana. Entendeu? Vem aqui comprar uma banana. Parece que tá sujando o meu ambiente. E ela passou a ser olhada como cidadã. Então isso dá um pouco a dimensão de que essa família, só o fato dela saber que ela tem um dinheiro, mesmo que seja um dinheiro pequeno, Eu lembro de uma frase também do Lula, genial, que é uma vez, até fora do Brasil, agora nem vale isso tudo, né? Porque o dólar tá, e o real tá tão desvalorizado, mas eu teve uma época que era 50 dólares, né? O Bolsa Família, em média era 50 dólares. Aí alguém perguntou para ele, falou assim, o valor é tão baixo, né? 50 dólares parará. E ele falou assim, você não tem ideia do que uma mãe faz com 50 dólares, entendeu? Que tem esse sentido de ser um valor fixo. Ela trabalha, ela tem o resto do dinheiro, só que o resto do dinheiro não é certo, né? Aquilo é um dinheirinho que cai, e ela é conhecida naquele dono da venda, aquilo me chamou tanto a atenção, né? Então, esse aspecto, né? Da dignidade, parará. E a outra coisa, eu tava lendo ontem, é uma matéria grande de um debate que tá acontecendo nos Estados Unidos, de ter um Bolsa Família pras famílias que têm crianças, né? E aí o debate é se ele é X ou Y, né? O valor que o Biden quer, e o valor que um outro senador quer. Eles dizendo, deles, o grande debate, eu acho que foi o grande salto, que eu acho que a sociedade brasileira não conseguiu entender ainda, é que, é a ideia de que a responsabilidade sobre as crianças, que é uma ideia que os índios têm, ela não é individual, ela é coletiva, né? Então, ao você dar o Bolsa Família e dizer, ó, isso é um valor, a criança, parará, você olhar e falar assim, a responsabilidade, né? Porque eu acho que não é só a criança, mas assim, como a criança é um eixo muito forte no Bolsa, né? Eu olhar e falar assim, o Estado tem responsabilidade sobre essa criança, por que que a responsabilidade é sobre essa mãe? Por que que a tragédia é dessa mãe e a criança vai pagar pela tragédia dela ter sido desempregada, ou dela ser mãe solteira, ou dela ter sofrido uma violência, ter que ter saído de casa, né? Então, por que que o país não tem que se responsabilizar sobre essa criança, sobre esse futuro, né? Então, eu acho que esse debate é um debate estratégico, né? Quando a gente olha os dados, né? Que a redução da mortalidade infantil, graças ao Bolsa Família, redução da mortalidade infantil causada por desnutrição, chega a 60%. A redução da mortalidade infantil causada por diarreia, chega a 46%. Aí eu tenho uma pergunta que eu adoro fazer para esses fiscalistas, né? Esses austericídios, que deu esse debate do austericídio fiscal, que é quanto custa não fazer? Se fazer a pergunta ao contrário, quanto custa eu não salvar essa criança? Vai custar eu ter um trabalhador menos qualificado, eu ter menor produtividade no país, esse menino não estudar o suficiente, o médico que ele vai deixar de ser, o artista que ele vai deixar de ser, quanto custará o país perder mais uma geração com criança desnutrida? Então, a gente tem que começar a fazer essa pergunta ao contrário, né? Inclusive com os 200 reais aí, que é a pergunta da Tatiana. Quanto vai custar o país? Nós estamos perdendo uma geração, gente, esses meninos fora da escola. Quanto custará o país não estar investindo para dar acesso a tecnologias mínimas para essas crianças estudarem? A gente não sabe se até 2022 vai sobrar Brasil. A verdade é essa, né? Mas, ministro, eu queria avançar só um pouquinho nessa questão, que ao mesmo tempo que a gente tem essa notícia de que o Sistema Único de Assistência Social estava se espacelando, né? As pessoas profissionais que estudaram para fazer esse atendimento estão começando a perder o espaço, a gente também tem a notícia de que o governo federal, mais precisamente a pastora Damares, que para mim é mais pastora do que ministra mesmo, ela decidiu abrir um cadastro para chamar igrejas para trabalhar em parceria com o Estado no atendimento dessas famílias vulneráveis. Lá no ano passado, na pandemia, a gente viu notícia de que pegaram o orçamento do Pátria Voluntária para comprar a cesta básica e selecionaram igrejas que iam escolher quem receberia essa cesta básica, né? A senhora falou aí, e eu lembro que em 2002 que o Bolsa Família não sustenta famílias, né? O dinheiro em si, não dá para sustentar o mês inteiro. Lá em 2012, meu TCC, quando eu me formei, meu TCC era sobre o Bolsa Família que ia fazer 10 anos no ano seguinte. Então, eu consegui conviver com famílias durante um tempo que, de fato, não conseguiam pagar as suas despesas de comida apenas, né? Comida, às vezes, fralda para criança, pomada, etc., com o dinheiro que recebia. E aí, o papel... Eu conseguia ver o papel das igrejas, embora eu não tenha abordado isso no meu trabalho, mas tinha o papel das igrejas que ajudavam doando roupas, né? Fazendo esse atendimento de doar roupas, doam a cesta básica de fato por mês, enfim. Fazia esse atendimento complementar a esse atendimento do Estado. Enfim, tudo isso é perguntar como que você está vendo essa proximidade do governo federal, do Estado brasileiro, trabalhando na assistência social, né? Substituindo as políticas sociais por essa proximidade com as igrejas, transformando a proximidade com a igreja em política social. Eu acho que essa pergunta é importante, porque assim, nós, eu acho que, pode ser até que o Brasil, num futuro distante, né? Ainda teríamos que avançar muito, puder, mas... Nós não estamos discutindo esse papel complementar, né? Nós estamos discutindo a política pública, e ela não pode ser substituída pela igreja, que é o que eles estão fazendo, né? Isso não é só na assistência. Você pegar na área de saúde, por exemplo, de saúde mental, né? Você deixar de ter um atendimento, né? Num serviço especializado de saúde, e passar a ter um atendimento feito pelas igrejas, né? Que é o que começa a acontecer. Então, você repassa dinheiro para essas igrejas para fazer um atendimento. Primeiro que é um atendimento com um viés, né? E com uma captura do indivíduo do ponto de vista religioso, né? O Estado é laico. Segundo que você passa a organizar a clientela daquele público, né? Então, a igreja tem o Bolsa Família, o Bolsa Família é impessoal, né? A família pega... Acho que o grande ganho, né? Do cartão, exatamente ao contrário da cesta, é... Não tem cara, não tem a pessoa que vai lá e dá aquele dinheiro e você fica agradecido, né? E volta aquela política do coronelismo, né? É a mesma coisa a cisterna. Eu me livro da política lá de abastecimento, né? Dos caminhões pipa, abastecendo a família, a família agradecendo, votando no coronel da região, né? Então, a gente tinha conseguido dar um caráter impessoal e laico para a política de assistência social. você volta a ter essa política de clientela e usando o dinheiro público para financiar essa clientela, né? Então, nós não estamos rediscutindo, sei lá, o papel do... 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 Ele não podia abrir mão. Ele não podia abrir mão. E o que nós estamos vendo, nesse caso absurdo, é a política pública marginalizando e, inclusive, até torturando as pessoas, impedindo que elas possam dormir num lugar, como se elas gostassem de dormir na rua, né? E ser um padre a tentar ajudar... Agora, ele não estava recebendo ali o dinheiro público para substituir a política pública, né? Então, tem lugar para as duas coisas, né? Por exemplo, pessoa com deficiência. Tem gente que defende que o Estado não tenha políticas públicas para pessoa com deficiência e isso seja feito pela rede filantrópica, que é um erro também, né? Isso não quer dizer que a gente seja contra a rede toda que dá atendimento, acolhimento. Agora, ele é complementar à política pública. Então, a gente vai voltar a ter políticas focalizadas, a gente vai voltar a ter clientelismo, né? Aquela distribuição de leite em porta de igreja que a gente já viu, certo? Quer dizer, é de volta ao Cerney, tá? Com... Piorado, bastante piorado, né? Então, isso que eu estava falando, na assistência social, retrocesso é... 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 TFP, sabe? Pré-TFP. Ministra, complementando, eu acho que dois pontos aí que resumem bem tudo que você tratou aqui nessa entrevista, essa questão das políticas públicas como caridade, né? Que está sendo exercido hoje, sendo exercida hoje, e a austeridade fiscal que eu gostaria que você falasse um pouquinho disso agora, porque desde o começo do governo Bolsonaro, né? O ministro Paulo Guedes, ele traz essa questão de que tudo deve ser feito seguindo o orçamento, né? seguindo a proposta orçamentária, nem que para isso precise cortar gastos com políticas públicas, saúde, educação, etc., né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre a questão da política fiscal restritiva, de que forma ela é negativa e não positiva como o governo, principalmente Paulo Guedes, vem vendendo incisivamente. Patrícia, teve um período que a gente já dizia essa mesma coisa, né? Que gastar com a população pobre, né? O presidente Lula sempre falava, né? Colocar o pobre no orçamento, pobre não é problema, pobre é solução. Por quê? Nós temos, em especial no Brasil, você tem um país de 220 milhões de habitantes, 60% do produto interno bruto é consumo das famílias, portanto, você retirar dinheiro do consumo das famílias, você impacta o PIB diretamente, né? Saiu um estudo agora recente de colegas economistas mostrando que a avaliação é que o auxílio emergencial teve impacto positivo impedindo que houvesse uma redução de três pontos percentuais no PIB, né? Imagina, a gente já teve um período de queda violentíssima do PIB, teria caído três pontos percentuais a mais se não tivesse tido auxílio emergencial. então, tudo isso as pessoas tinham que ter aprendido. Qual é o aprendizado? O que hoje Christine Lagarde diz, o presidente do Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional diz, economistas do mundo todos dizem, não é hora de corte, é hora de gastar. Se o Estado não puxar o gasto, o investimento público não vai ser retomado. Então, o mundo todo, ao contrário do que acontecia na década de 90, hoje diz, tem que gastar. E o Brasil continua investindo numa política retrógrada, atrasada e prejudicial. E não aprenderam nada, gente. Nós tivemos uma experiência do ano passado, né? O dado que nós temos do Bolsa Família é que cada um real que a gente gasta no Bolsa Família volta para a economia um real e setenta e oito centavos. a nossa avaliação é que, provavelmente, com o auxílio emergencial talvez seja até um pouquinho maior, né? Desculpa, gente. Talvez seja até um pouquinho maior. Mas, assim, digamos que seja o mesmo do Bolsa Família, né? Você tinha que tratar como investimento, eu gasto um, volta um e setenta e oito para a economia. Volta, inclusive, na forma de imposto, né? Quer dizer, dinamiza a economia. Esse sentido estratégico da política pública, esse sentido estratégico da política pública, ele tinha que ter servido de aprendizado. O Estado brasileiro tinha que... Ô, Jesus, a pessoa não... O Estado brasileiro teria que ter aprendido, né? Com o auxílio emergencial. E teria que ter aprendido com as burradas, né? O que que deu errado no auxílio emergencial? Atrasou por causa do aplicativo mal feito. O que deu errado? Um nível de... Corrupção gigantesco. Coisa que o Bolsa Família nunca teve. Por quê? Exatamente porque não teve o olhar da assistência social, né? Ninguém vai me dizer... membros das Forças Armadas, no único mês, tiveram a ideia de acessar o auxílio emergencial por livre e espontânea vontade. Milhares, não é assim? Duzentos, trezentos, milhares, dezenas de milhares, ao mesmo tempo, acessaram o auxílio emergencial no primeiro mês. Isso não foi armado? Ninguém me convence, entendeu? Não teve nenhuma investigação sobre isso, né? Então, não aprendemos com nenhum dos erros. E eu acho que a política de austericídio... Nós já vamos perder esse primeiro trimestre. Falando agora como economista. Nós já perdemos o primeiro trimestre. O governo tinha que estar tentando garantir que a gente não perdesse o segundo trimestre. Porque senão, o resultado do ano vai ser mais um ano de recessão. né? Então, essa política de corte de gastos e de austericídio vai ser imensamente prejudicial à economia brasileira. Então, gastar, né? Com auxílio emergencial ou com Bolsa Família não é só bom pros pobres. É bom também pro país. É bom pro comerciante, é bom pro industrial, né? É bom pra quem presta serviço, é bom pro salão de beleza, é bom pra economia, né? Dinamiza, gera emprego. nesse momento que nós precisamos tanto. A gente fica, eu fico, por exemplo, com um canal de notícias ligado o tempo todo que eu tô trabalhando. A coisa que mais se ouve é o mercado espera que cortes sejam feitas para fazer frente ao gasto com auxílio emergencial. O mercado espera, o mercado fala. O mercado, só se trabalha esse país em função do mercado. O que é o mercado? O mercado não é produtivo, o mercado não é uma coisa que devolva ao país alguma coisa, nem imposto direito pago. do mercado. Então, como que, na sua visão, como economista, já participante de tantos projetos de governo, como você acha que nós, da imprensa, devemos tratar este tema para levar as pessoas, a classe média que sempre nos lê, que é a que tem o meio para nos ler, essa questão do mercado. como que, como que a gente tem que tratar esse tema para que entendam que mercado e nada, é a mesma coisa da Barbie achando que é rica. Sabe, como que a gente pode, que, esse que eu acho, desculpa, termina, desculpa. Não, eu terminei, eu terminei. O que a gente chama de mercado no Brasil, infelizmente, a gente não tem mais aquela burguesia nacional que a gente sempre teve meio capenga, né? Já diria Darcy Ribeiro, já diria Florestan Fernandes, né? Uma burguesia não só burra e atrasada e sem projeto de desenvolvimento no Brasil, mas tinha lá um ou outro, né? Agora, quando a gente fala mercado, nós estamos falando rentista, nós estamos falando em especulador. Quando eu falo, fala sobre mim, o mercado, não sei o que, a minha leitura nunca é o comerciante ou industrial, né? É sempre rentista. Quem está ganhando dinheiro especulando. Então, eles estão preocupados com o câmbio, eles estão preocupados com juros, eles estão preocupados em especular e ganhar, né? Como rentista. Eu não consigo mais enxergar uma burguesia nacional como um projeto para o país. Como tinha o Zé de Alencar, por exemplo, que vivia batendo, era vice do Lula e vivia batendo na questão da taxa de juros. por quê? Porque estava preocupado em garantir que houvesse dinâmica econômica, né? Então, lamentavelmente, quando a gente fala o mercado, a gente não está falando, né? A gente está falando de duas coisas, não estamos mais falando desse capitalista tradicional do século 18, 19, começo do século 20 no Brasil, né? Se bem que esse, eu acho que até no Brasil, não sei lá onde, né? Aqui, eu acho que a gente nunca teve ele claramente como um projeto de desenvolvimento. Talvez alguns intelectuais, empresários, industriais, intelectuais. Então, o que que eu acho que a classe média brasileira, infelizmente, continua, se enxerga como esse o mercado? Isso, para mim, é o mais engraçado. que ela não é o mercado, ela não ganha com nada disso, ela só perde, né? Quem tem um pequeno serviço, né? Quem, né? A pessoa não consegue entender que ao reduzir a renda nacional, né? Ao ter menos emprego no país, o conjunto, né? Da economia perde. Ela não, ela pensa, ai, você vai empregada, vai assinar a carteira da empregada, vai ficar cara a minha empregada. Então, a pessoa continua pensando individualmente, né? Então, é um pensamento pequeno e individualista e preconceituoso com o pobre. Então, assim, eu acho que eu brincava muito, né? Assim, brincando, nem dá para usar esse termo brincar, mas eu costumava falar isso, que é mais fácil acabar com a pobreza do que com o preconceito contra a pobreza. O preconceito contra a população pobre no Brasil é algo devastador, devastador, né? E eu acho que se tem uma coisa que talvez essa pandemia vá amolecer um pouco essa dureza, né? É que muita gente caiu na pobreza, né? Muita gente querendo trabalhar foi acometido por uma situação dramática, né? Perdeu o emprego, fechou o negócio. Então, se vê numa situação vulnerável e acaba refletindo sobre como isso pode acometer qualquer pessoa, né? Eu quero trabalhar, eu, né? Então, as pessoas vêm com esse discurso de meritocracia como se tivessem merecido uma coisa, né? Então, é dramático. É pobre porque não merece. Sendo que a pessoa é bisneto de pobre, neto de pobre, tataraneto de pobre, o pai era analfabeto, a avó era analfabeto, a pessoa não teve a oportunidade de estudar e mesmo assim eu me considero melhor que aquela, né? Não consegue se colocar nesse lugar, né? Entendeu? Não é mérito da Tereza. Tereza nasceu numa família que proporcionou coisas para ela Quantas pessoas no Brasil puderam, né? Ter a chance que eu tive. Inclusive de estudar na Universidade Federal. Como, né? Então, eu acho que talvez esse seja uma coisa que a gente tem que bater muito. E a pandemia, eu acho que nos... Talvez tenha colocado um caldinho aí para a gente amaciar esses corações, viu, Lourdes? Espero, espero realmente que a gente possa trabalhar um pouco mais com esse conceito de solidariedade e aquilo que eu estava comentando, né? A responsabilidade por essas crianças, né? Nem que... Não respeito os adultos, mas... Nem com as crianças, né? De ver crianças de novo pedindo na rua, né? E... Famílias inteiras morando na rua. E... Tá demais. Muito triste, muito triste. E aquilo incomoda. Eles não, né? Eu me incomodo com aquilo. Não é para a gente se incomodar, tem que agir, gente. Isso aquilo é responsabilidade coletiva do país, né? Acho que esse é um grande estranho. Dizem que o brasileiro é muito cordial, ele é cordial, mas ele não tem empatia nenhuma. Isso nós precisamos fazer brotar essa empatia para que as pessoas... É cordial com os iguais, né? É cordial com os iguais. É cordial com os iguais. E puxa saco dos de cima. Agora com os de baixo não é. Não é. Bom... Tereza... Foi bacana? Gostaram? Que ótimo! Muito! A gente agradece demais a sua disposição em estar aqui com a gente. Foi muito bom, muito bom. E GGN é seu. Você sabe que tudo que você quiser e precisar, GGN está de portas abertas. Contem comigo também. Adorei aqui o programa, viu? Parabéns para vocês aqui, Edu. Cai na roda. Obrigada, Tereza. Obrigada, ministra. Meninas, querem falar alguma coisa? Obrigada, Tereza. Não, só comentar que o corte de gastos que a Lu... O corte de gastos que a Lu falou aqui em notícia na televisão não inclui corte de leite condensado, né? Só corte de gastos públicos mesmo, né? E nem flores no exército, mas tudo bem. A gente faz matéria sobre isso. Parabéns, meninas, e obrigado pela oportunidade. Um beijo grande. Obrigada, Tereza. Foi ótimo. Obrigada. Tchau.